Junto a coluna, conforme o costume, os oficiais, os tocadores de corneta, estavam ao lado do rei e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou, traição, traição! O sacerdote joiado ordenou aos líderes dos batalhões de cem que estavam no comando das tropas, levem-na para fora, por entre as fileiras e matem a espada, quem a seguir? Pois o sacerdote dissera, ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote joiado colocou guardas no templo do Senhor, levou consigo os líderes dos batalhões de cem carios, os guardas e todo o povo e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que a Thalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar. Esse texto conta pra gente da história de uma mulher covarde e uma mulher ousada, corajosa, valente, disposta, persistente e humilde. A Thalia era mãe de Acasias, a Thalia era descendente de Jezabel e Acabe. A Thalia era filha de Jezabel. Eu não preciso explicar pra vocês quem era Jezabel, a personificação do demônio. E a Thalia era sua filha. E quando chegou a notícia até ela, que o seu filho havia morrido. Então, se o filho dela havia morrido, certamente um dos filhos de Acasias deveria ser rei, e não ela. Pra ela garantir o lugar dela no trono, por pura cobiça, por pura sede de poder, exatamente como sua mãe era. Ela mandou assassinar todos os filhos, todos os possíveis herdeiros ao trono, pra que ela pudesse reinar. Você já parou pra pensar nisso? Mandou matar os próprios netos. Mandou matar seu próprio sangue. É uma obstinação satânica. Mas acontece que nessa mesma família, existia uma outra mulher, que não era filha de Atalia. Era meia-irmã de Acasias, era filha do pai de Acasias, com outra mulher. Era muito comum isso acontecer naquela época. Então, ela não era filha de Atalia. Não representava uma ameaça, senão ela também teria sido assassinada. Essa mulher, que a Bíblia chama de Jeoseba, filha do rei de Orão, quando ela viu o que Atalia estava fazendo, ela pegou o bebê. Joás era bebê. Ele tinha sete anos quando começou a reinar. E ele ficou escondido seis anos, façam as contas. Ele era um bebê de um ano no máximo. E ele seria morto. E essa mulher, ela pega Joás e leva para o templo. Por que que ela leva para o templo? Porque Atalia, que estava tomando o poder, era adoradora de Baal. Ela não adorava o Senhor. Então, provavelmente, o último lugar que ela colocaria os pés, era no templo do Senhor. E ali, Jeoseba e o seu esposo, o sacerdote Joiada, e a ama de Joás, a babá de Joás, cuidaram dele. Você já pensou o que é manter uma criança escondida? Uma criança de um ano até os sete anos, escondida? Dentro do templo? Você imagina a persistência que eles tiveram que ter, até o menino ter uma idade mínima para poder ser coroado rei. A persistência de manter esse menino sendo educado nos caminhos do Senhor. Porque enquanto Joás estava ali, escondido no templo do Senhor, os valores falsos que os seus pais e seus avós tinham recebido, estavam sendo arrancados do coração dele e plantados valores verdadeiros. A palavra do Senhor, a pessoa do Senhor, o Deus de Judá, o Deus de Israel. E depois que ele então completa sete anos de idade, Joiada então fala, agora é a hora. E eles proclamam Joás rei, destitui a rainha mãe e ela é morta. E ali Joiada continua aconselhando Joás, até ele ter idade suficiente para tomar suas próprias decisões. E depois quando você vai lendo a história desse rei, você vai vendo que ele começa o reinado muito bem. E pelo tempo que Joiada foi vivo e aconselhou o rei, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ao contrário dos seus antepassados, ao contrário dos reis antes dele, ele fez o que era precioso aos olhos do Senhor. Ele destituiu os ídolos. Ele derrubou templos. Ele fez muitas coisas boas. Depois desse tempo, ele se contaminou. Depois da morte de Joiada, ele se contaminou e terminou a vida fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. O que a gente vê lendo o Antigo Testamento, de uma maneira muito contundente, sempre acontece isso. O povo passa perto, se volta para Deus, Deus livra o povo, ensina o povo onde que deve andar, eles começam bem a trajetória, daqui a pouco está repetindo tudo de novo, está caindo na idolatria tudo de novo, está fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor, tudo outra vez. E isso quando você vai lendo, principalmente o livro de Juízes, o livro de Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia. Porque você vê, a queda é a ascensão e queda, ascensão e queda, ascensão e queda. O povo vai, come o pão que o diabo amassou. E quando passa no vale da sombra da morte, aí você volta para o Senhor. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Aí quando tudo melhora, Deus entra, Deus intervém, Deus livra, Deus dá tudo de bom, quando a vida começa a ficar boa de novo, o que que eles fazem? Abandonam o Senhor. Qualquer semelhança com o nosso tempo terá sido mera coincidência. Mas o que me impressiona em Geoseba, e é com isso que eu quero conversar aqui com vocês, ela não ficou apática a uma necessidade diante dela. Nós vivemos num tempo extremamente egoísta. E esse tempo extremamente egoísta, ele é nutrido compulsivamente, através dos dias da nossa vida ordinária. Como nós somos estimulados ao egoísmo. Como se isso fosse bom. Então, vocês já devem ter ouvido N vezes. Você precisa se cuidar, precisa depois cuidar dos outros. Isso é verdade. Uma verdade parcial. Tão problemática quanto a mentira deslavada, são as meias verdades. Aquelas verdades que não contam a parte toda. Aquela verdade que só te diz aquela parte que te agrada. Igualzinho Satanás fez com Jesus, quando foi tentá-lo. Quando Satanás vai tentar Jesus, ele fala assim, mande que essas pedras transformem em pães. Jesus fala assim, não, mas não só de pão viverá homem, mas de toda palavra. Mas aqui, se você se julgar aqui de cima, você pode dar ordens aos seus anjos, olha o diabo usando a palavra. Pode dar ordens aos seus anjos, a seu respeito, para que eles te livrem. É isso que Satanás faz com a gente. Às vezes ele usa uma verdade, mas ele conta só uma parte dela. Para te fazer tropeçar. E Jesus, como estava ligado, ele falou assim, não, a Bíblia também fala, a palavra também diz para a gente não tentar o Senhor, o nosso Deus. Então, é tão interessante a gente discernir que tipo de mensagem que a gente está recebendo e ouvindo hoje, que estimula uma vida extremamente individualista que nós estamos levando. Gente, até as nossas orações são individualistas. Quando é para orar por nós, a gente se, sabe? Vamos orar. Você está na luta, você chama um, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você quer que todo mundo, você deixa o pessoal da intercessão louco. Eu estou atravessando uma guerra, eu preciso de ajuda em oração. E aí você começa a levantar de madrugada, você não levantava, você começa a orar de joelho, você não orava, você dormia, você dizendo, oh Deus, oh, obrigado por esse dia em nome de Jesus, amém. Mas quando aí a coisa começa a pegar, não, você não faz mais essas orações, você desce da cama, você é joelho, você põe a boca no posto, você fala assim, oh, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Chama os intercessores, chama todo mundo, você vira uma guerreira de oração. Aí quando passa o problema, volta a meio uma picaretagem. E o Senhor, gente, não é tempo de brincadeira mais não, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor está permitindo e irá permitir muitas dificuldades, não é para nos oprimir, não, gente. Você está permitindo dificuldade para a gente crescer. Você está permitindo dificuldade, os dias estão ruins, é para ficar ruim mesmo, para você ver que esse mundo não tem nada para você. É para a gente ansiar pela volta do Senhor, mas não é pelo escapismo, não. É ter saudade da presença dEle. Mas para você ter saudade, você tem que experimentar. Por que a gente não tem saudade da presença do Senhor? Por que a gente não quer que Ele volte até que aquele nosso plano se cumpra? Não, deixa eu ser avó primeiro, deixa eu formar primeiro, deixa eu casar primeiro. Por quê? Porque nós estamos apegados às coisas dessa terra. E quando nós estamos apegados nas coisas dessa terra, nós vivemos exclusivamente para nós mesmos. E nós ficamos desfuncionais para o projeto de Deus. O diabo não quer te arrancar para te levar para a balada, não. Ele quer te manter aqui dentro da igreja pensando que você é crente. mas infrutífera. Totalmente estéreo. É isso que o diabo quer. É isso que ele fez com os fariseus. O Messias de Deus estava diante dos fariseus, mas eles estavam tão preocupados com a sua roupa, com a maneira que eles praticavam os rituais, com seus longos filactérios, que eles nem enxergaram o rei da glória diante deles. Não cabia na caixinha deles. Aquele quase mendigo galileu. Hoje a gente canta Galileu, Jesus. Gente, essa palavra galileu era uma maneira de desprezar. Era pejorativo. Galileu. Lá da Galiléia, aquele povo misturado. Aqueles pobres. Aquele povo lá. Solto no mundo, tudo misturado. Ah, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não nasceu em Jerusalém, não foi à toa não, gente. Ele se fez pequeno para nos ensinar alguma coisa com isso. Mas hoje o espírito do anticristo, ele quer nos estimular a sermos grandes, poderosas, ricas, magras, altas, louras. Tem um biotipo do sucesso. Você bate o olho, não, a vitoriosa. Mas só Deus sabe como é que a vitoriosa está por dentro. Só Deus sabe a que custo que ela está equilibrando no salto para mostrar para os outros que ela venceu. Às vezes está com um casamento despedaçado, os filhos nas drogas, mas mantém a pose, mantém a pose. O senhor não quer que a gente viva de pose, não, gente. O senhor quer que a gente viva de toda a palavra de Deus que a gente tenha uma vida frutífera e abençoadora, não apenas para nós e para o nosso lar, mas para transbordar para outras pessoas. Deus não nos poupou o seu próprio filho, ele entregou o seu próprio filho para que a gente tivesse novamente acesso ao pai. Às vezes você veio aqui e pensa que é um bando de crente reunida, o que esse povo é? Vamos lá nos crentes, eles olham, eles cantam, tem que é um povo bonzinho, deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você. Nós somos todos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Nós nos reunimos aqui porque a gente acredita que Jesus Cristo, aquele que dividiu a história em dois, pois é, a gente crê que Jesus Cristo não foi apenas um revolucionário, a gente crê que Jesus Cristo é o filho de Deus. Que Deus enviou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas viva eternamente. Para nos reconciliar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não nasceu filha de Deus, você nasceu condenada pelo pecado. Como assim Helena? É o que a Bíblia diz, que nós herdamos o pecado original. Do primeiro homem e da primeira mulher. Então sabe o seu bebezinho bonitinho? Quem são mães de bebês com menos de um ano aqui? Deixa eu ver. Ó, tem uma ali. Sabe o seu bebezinho bonitinho? É pagãozinho, não é à toa que ele veste pagãozinho, gente. É à toa que a roupa chama pagãozinho. A gente não nasce filho de Deus. A Bíblia fala que nós fomos criados por Deus e que ele tem um plano para cada um das suas criaturas. Ele deseja se apresentar às suas criaturas não apenas como Deus criador, mas como pai. Por isso que Jesus ensinou, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, não estou preocupado com amanhã, eu quero o de hoje. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, tem dívida. Não pensa, se você pensar, até que eu tenho uma vida mais ou menos, não tem não, querida, você é pecadora. Nós somos pecadores. E a pior coisa é que a gente não vê isso. A gente se acha muito bonitinha. A gente se acha muito justa. Nossa, mas eu coopero com a igreja, eu sou desimista e ofertante, eu tenho um trabalho com crianças e adolescentes, eu tiro crianças da desnutrição, eu faço evangelismo. Já ouviu a expressão? De boas intenções o inferno está cheio? Não é bíblico. É um ditado popular. Mas que tem a sua razão. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Ele me libertou de um cativeiro terrível. Eu fui molestada sexualmente durante anos da minha infância por alguém muito próximo da família. Isso me fez chegar à adolescência bem deformada, emocionalmente quebrada. e eu achava que eu precisava de ser valorosa para as pessoas pelas coisas que eu fazia. Então eu descobri que eu cantava, então eu queria cantar não para agradar a Deus, eu usava a Deus como desculpa. Na verdade, o que eu queria mesmo era agradar as pessoas e ser amada por elas. E o Senhor teve que me desconstruir para me mostrar que eu sou amada não por aquilo que eu faço, mas por quem Ele é. O amor de Deus é completo. Não tem nada que eu possa fazer para Ele me amar mais. Ele já me ama completamente e perfeitamente. E quando esse amor se manifestou a mim, a primeira coisa que eu vi foi a minha miséria. É como se alguém tivesse acendido a luz e eu olhasse e visse quem eu sou. E essa obra me levou ao arrependimento. E arrependimento não são lágrimas de crocodilo. Arrependimento é mudança de direção. É tomar uma atitude e tomar uma outra estrada. Converter-se não é mudar de igreja. Ah, eu frequentava a igreja católica, o centro, mas agora eu estou na igreja evangélica. Não, gente, não é sobre isso o novo nascimento. O novo nascimento é uma mudança de jornada, de caminho, de mentalidade. Eu deixei a velha Helena, a Helena pecadora, a Helena ligada, conectada à Eva, lá do início de tudo, que herdou o pecado no DNA e eu encontrei a salvação que me liberta desse DNA e agora eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo e eu ando nesse novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Eu fui reconciliada com Deus, então é para lá que eu vou, é para Ele que eu vou. Isso é que a gente chama de converter. Não é frequentar uma igreja, converter é sair de um lugar onde você dirige o seu carro e passar para o banco do carona e dar a direção para Deus. Vai, Senhor, o Senhor me leva, o Senhor me ensina, o Senhor me trata, o Senhor me cura das minhas dores, Senhor. Me transforma e me torna parecida com o Senhor. Porque é isso que é cristianismo. ser cristão é ser parecida com Cristo. E é o que a gente não está vendo. A gente vê as igrejas lotadas e um tanto de gente em nome de Deus erguendo punho cheio de ódio, querendo vingança, exercitando a maledicência e acha-se agora que tudo que se colocar gospel depois, santifica. Fuxico, gospel. Fofoca, gospel. Inveja, gospel. Motel, gospel. Pasmem, tem. Não, gente. Não é sobre isso. É entrar no novo e vivo o caminho. E eu já caminho nesse novo e vivo o caminho há algum tempo. Eu não sou velha, eu sou vintage. Mas eu já caminho há um tempo com esse Senhor. E aí você pensa, poxa, eu não sou mais aquela perebenta. Eu não sou mais aquela mulher que eu era buscando aprovação desesperadamente das pessoas, buscando ser amada pelas pessoas a qualquer custo. Eu não sou mais aquela mulher que vivia com ódio de todo mundo, que morria de inveja de qualquer pessoa porque a vida dos outros era sempre melhor do que a minha. Ela não existe mais, ela morreu. Só que não significa que eu não tenha os meus problemas hoje. E aí, essa semana, eu tenho, a gente está vivendo um período muito singular na nossa vida, na nossa casa, com muitos desafios. E eu estou estreitando o meu relacionamento com o Espírito Santo. E eu falei, Espírito Santo, eu sei que o Senhor quer me falar, eu sei que o Senhor quer me tratar, eu sei que o Senhor quer me ensinar. Jesus disse que ele iria embora, mas que ele ia mandar o Senhor ao Espírito Santo para me ensinar todas as coisas. Eu só creio em Jesus porque o Senhor me apresentou a Jesus. O Senhor me convenceu. Você acha que você crê por causa do seu intelecto? Não é não, querida. O Espírito Santo te mostrou Jesus. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje à noite. O Espírito Santo está trabalhando para ter você de volta. Você precisa de entrar. Você precisa de aceitar. Você precisa de viver esse novo e vivo caminho. E eu não estou te prometendo que sua vida vai ser fácil, não. Nem vai ser perfeita, não. Mas você nunca mais vai estar sozinha. e você vai viver eternamente. Não interessa se o seu corpo padecer. Você viverá eternamente. E eu e nessa conversa com o Espírito Santo e o Espírito Santo acendeu uma luz. A gente pensa assim, não, já está tudo pronto, né? Eu não sinto mais inveja. Olha que bênção. Agora quando eu começo a sentir inveja, eu começo a agradecer a Deus por aquilo que ele deu para fulano, a inveja vai embora. Gratidão é um bom remédio contra a inveja. Aí quando eu começo a sentir aquela raiva, aquele ódio, aí eu já falo, Espírito Santo, me segura com as duas mãos. Tira esse ódio, porque eu sei que não pertence ao Senhor, me perdoa, Senhor. Às vezes a gente, mas você viu a notícia que saiu, você viu em que hotel que está lá em Londres? Deus, Deus, tem misericórdia, Senhor. Jesus põe a mão na minha cabeça, Senhor. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí eu estava pensando, eu li, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, que quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo fala com a gente. Tem gente que fica atrás do profeta, mas não abre a Bíblia. Nome de Jesus, vai abrir a Bíblia. A maior profecia é a Bíblia. Se o Senhor quiser falar com você através da palavra profética, o profeta te encontra, amor. Jesus sabe o seu endereço. Para de fazer dos profetas de Deus, Pai de Santo, pelo amor de Deus. que o povo vai atrás dos profetas querendo recado. O Senhor não tem um recado para mim, não? Eu fiquei sabendo que você é profeta, olha por mim. Tipo assim, entrega uma palavra, né? Ô gente, para de forçar a barra, porque você força o profeta a dar uma palavra do coração dele, não do coração de Deus. Aí já faz o profeta pecar. Eu estava lendo a palavra e o Senhor estava falando sobre honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Recentemente, eu viajei com os meus pais. Eu levei para fazer uma viagem dos sonhos. E quando a gente viaja junto, passa mais tempo junto. Aí coisa que você não via, você vê. E aí alguma coisa, gente, só pode ter sido o diabo. Não tem condição, não. Eu comecei a lembrar de coisas lá do passado dos meus pais. E eu comecei a querer achar justificativa hoje para as questões que eles vivem. Lembrando do passado. E eu fiquei com raiva de um dos meus pais. Fiquei com muita raiva. E tomando as dores do outro. E aí o Senhor falou comigo assim, claramente. Quem é você? A única palavra que eu te dei é honra o teu pai e a tua mãe. Para que você viva e viva muito e viva bem. Gente, na mesma hora veio aquele arrependimento, aquela consciência do meu pecado. E eu falei, Senhor, é verdade. Me perdoa. Como eu desonrei meu pai e minha mãe com as minhas opiniões, com os meus pensamentos. E às vezes até com as minhas palavras. Às vezes a gente está com os pais idosos e a gente pensa que a gente é pai e mãe deles. Você não é pai e mãe da sua mãe de 80 anos. Ela continua sendo sua mãe. Mesmo que ela já não tenha ciência das coisas. Você não é mãe do seu pai. Seu pai continua sendo seu pai. Mesmo que ele tenha problemas de caráter. Você está me entendendo? Honra teu pai e a tua mãe. É teu pai e a tua mãe. Cuida deles. Seja um suporte para eles. Mas não queira ser mãe. Sabe, quantas vezes você fala, ô pai, não faça isso não, pai. Pelo amor de Deus, pai. O tom é brusco. Ô mãe, ô mãe, está fazendo isso agora, mãe? Não faz isso. Às vezes, é para o bem deles, Helena, não é para o bem deles nada. É porque você se acha superior. É porque você acha que você tem moral para mandar nos seus pais, porque agora eles não dominam tanto. As coisas que eles faziam antes, a juventude foi embora, às vezes a saúde foi embora. E a arrogância sobe para o nosso coração. E aqueles a quem a gente deveria honrar, a gente maltrata. O Senhor me confrontou no meu pecado. O que eu estou querendo te dizer com isso? Todos nós é que pecamos. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos ser corrigidas pelo Senhor. E todas nós precisamos de abandonar o egoísmo, porque não há cristianismo egoísta. Eu não vejo nada na Bíblia falando sobre autoestima. Me corrijam se eu estiver errada. Hoje a gente faz tanto pela nossa autoestima. A gente no centro, a egolatria. A gente só pensa na gente, nas roupas que a gente vai vestir, os lugares que a gente vai, as viagens que a gente vai fazer. Com quem a gente vai conversar? Com quem a gente vai tirar foto? Isso não é nada sobre o reino de Deus. nem sobre a sua justiça. Jeoseba correu risco. Ela podia ter sido morta por traição. Ela interferiu numa situação de injustiça radicalmente. Ela se apresentou como a ferramenta de Deus para manter um descendente de Davi no trono. Para a promessa de Deus ser cumprida. Que coisa louca! E como que ela fez isso? Mudando o destino de uma criança. Protegendo uma criança da morte. O que que nós estamos fazendo pelas crianças hoje? Mas o que que eu posso fazer, Helena? Tô cuidando bem das minhas. Olha o egoísmo aí de novo. Tá orando pelo seu filho? Ora pelo filho dos outros também. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Não é? Enquanto ele orava por ele mesmo. Nós somos tão focados em nós mesmos. Quanto mais focado em você você estiver, mais distante do reino de Deus você vai se tornar. Você tá entendendo? Porque cristianismo é sobre dar a vida. Jesus deu o exemplo. Ele não mandou ninguém fazer isso por ele. Ele encarnou e ele se deu. Deus se deu. Jesus se deu. Mas você só quer receber. Nós estamos vivendo um momento crítico na nossa nação. Crítico. E não só na nossa nação. O mundo inteiro está em crise. E o alvo principal de Satanás a janta da vez são as crianças. As crianças estão sendo abusadas assassinadas abandonadas acorrentadas dentro do próprio lar sofrendo todo tipo de abuso. Elas estão sendo doutrinadas em ideologias satânicas. Elas estão tendo a sua sexualidade colocada em xeque. Elas estão inseguras ou elas estão super protegidas sendo aleijadas emocionalmente porque papai e mamãe satisfaz todos os desejos dos pequenininhos pequenos déspotas que nada tem aprendido da compaixão da misericórdia de Deus. Nós estamos festejando aí o dia das mães e o Senhor não quer mães apenas que gerem com o ventre. Deus quer mães que gerem com os joelhos. Deus quer que você minha irmã e eu nos ajoelhemos todos os dias para chorar pela infância e pela adolescência no Brasil dizendo Senhor levanta uma geração cheia do teu Espírito Santo. Muda a situação da nossa nação politicamente não é disso que a Bíblia fala. Jesus veio inserido num império de trevas. Roma era o capeta. Roma queimava cristãos por prazer. E você não vê Jesus fazendo piquete vamos derrubar! Abaixa o César! Não, não, não. eu vejo um tanto de crente fazendo o que não devia fazer e não fazendo o que devia fazer. Envolvidas em brigas, em demandas, em pelejas políticas e não sendo instrumento de justiça onde a injustiça está. E nós somos indesculpáveis porque cada um de nós aqui tem alguma coisa alguma coisa nós temos. Nós não chegamos aqui hoje trasladado ou você veio de táxi ou você veio de ônibus ou você veio de carro olha que benção você tem transporte você tem saúde respira fundo aí olha aí ó nem precisou de um aparelho pra isso graças a Deus quem precisa de óculos está usando óculos olha que benção nós temos tanto tanto mas a gente continua querendo mais e a gente não dá nada eu não tenho tempo a gente diz não, tempo tem só que a nossa as nossas prioridades são outras minha pergunta da noite é Deus pode contar com você? como ele contou com Jezeba? ousadamente ela interferiu numa situação de injustiça ela impediu um assassinato ela levou uma criança que não era o seu filho pra ser criado aos pés do Senhor dentro do templo do Senhor com a ajuda e o conselho do seu marido os dois ensinaram esse menino até ele se tornar um rei ela correu risco pra isso e ela colocou o próprio desejo dela em segundo plano porque ela podia virar pro marido dela e falar não, vamos pleitear aí porque quem tem direito ao trono sou eu Acasias meu irmão morreu então agora sou eu que tem que reinar não a Thalia não a madrasta ela tá usando de injustiça esse trono é meu foi isso que ela fez? não ela colocou o interesse dela em segundo plano não, o importante não sou eu reinar o importante é ter um filho do meu irmão no trono então eu vou salvar a vida desse porque ela não salvou os outros? porque não deu tempo? porque Deus mandou salvar só o caçula? só o caçula dava pra ser escondido? não sei mas eu sei que essa mulher ela é o exemplo pra nós do que fazer Helena mas o que eu posso fazer? você pode orar você pode ofertar tem trabalhos sérios lindos hoje sendo desenvolvidos no mundo todo eu tenho certeza que nessa comunidade vocês conhecem porque essa igreja é uma igreja missionária não é só dar o seu dízimo não gente ah já paguei meu dízimo você não pagou o seu dízimo minha linda você devolveu o seu dízimo tudo que você tem foi Deus que te deu você não está dando esmola pra Deus você está andando em obediência e se libertando de mamon porque quanto mais você segura mais escravo do dinheiro você se torna Deus está nos convocando minhas queridas a transformação que nós esperamos não é política a transformação que nós esperamos um grande líder não promove mas nós mulheres podemos fazer uma revolução silenciosa quando nós nos envolvemos com aquilo que Deus se envolve quando nós nos envolvemos com o projeto de Deus e não com os nossos projetos pessoais você quer tanto receber uma oração no dia da sua angústia seja você a intercessora na angústia de alguém saia do seu lugar de comodismo você veio aqui hoje pra receber então receba engole e produza alguma coisa com isso que você recebeu a gente sabe a gente não pode ser como o mar morto quando você vai em Israel tem o mar da galiléia o rio jordão e o mar morto o mar da galiléia recebe passa adiante vai pelo rio jordão e desemboca no mar morto o mar morto só recebe só recebe não é à toa que o nome dele é mar morto ele só recebe e o senhor não nos fez só pra receber o senhor não fez a gente pra ser mar morto o senhor fez a gente pra ser uma fonte de água a jorrar pra vida eterna e a gente ignora que quando o senhor ordena alguma coisa é também pro nosso próprio bem todas as vezes que nós somos úteis que a gente opera na vontade do senhor isso nos cura todas as vezes que a gente coloca o nosso projeto de poder de lado pra viver o projeto que Deus tem pra nós isso nos restaura isso traz ânimo novo isso traz alegria e contentamento ao nosso coração por isso que estamos tão pesados tão desanimados porque vivemos só pra ver a situação que tá reclamar e tentar escapar e como é que a gente tenta escapar? ah não vou olhar mais a rede social não você não vai olhar mais a rede social de vez em quando isso é bom fazer mesmo pra preservar sua saúde emocional só que só isso não basta se você não se envolver com o projeto de Deus pra sua vida você vai ficar estacionada e a água parada você sabe o que que acontece? da doença por isso a gente vê cada vez mais crescente nas igrejas os divórcios as demandas as pelejas depressão suicídio por que que isso tá acontecendo na igreja? é porque a igreja tá abraçando o projeto do século e não o projeto de Deus a igreja tá vivendo a proposta do mundo a secularização das nossas emoções a cultura virou a nossa referência as mulheres da bíblia não são referências referência é Marilyn Monroe a mulher já morreu não sei quanto tempo continua sendo ícone e ela não suicidou gente eu pesquisei sobre a vida dela ela foi assassinada foi parecido com suicídio se meteu com gente gente graúda se deu mal o legista que examinou o corpo dela disse que não tinha restos de remédio no estômago tava no sangue dela ou seja foi injetado linda 36 anos um ícone morreu assassinada o que que valeu? mas Hollywood continua sendo o nosso modelo a moda continua sendo um deus pra nós gente eu não tô querendo dizer que você tem que embarangar não tô querendo dizer que você tem que vou largar pra lá vou viver só uma vida espiritual eu ando muito com a Edméia Williams Edméia Williams é muito objetiva muito simples muito ela anda com uma malinha desse tamanho vou virar o C Edméia ela virou e falou não faça isso eu falo por que não? por que só você que pode Edméia? eu não tenho marido você tem um marido cuida bem dele não tô dizendo isso não não tô dizendo que a gente tem que embarangar não eu tô dizendo só que a gente tem que reorganizar o que realmente é prioridade a gente tem que dar uma olhada em Marta e pensar assim não eu posso até ser Marta mas primeiro eu vou ser Maria o meu serviço tem que ser consequência do meu relacionamento com Deus não tá acontecendo nenhuma coisa nem outra nem relacionamento nem serviço ou quando acontece serviço sem relacionamento é só pra se mostrar é só pra mostrar como que eu faço tanta coisa pra se sentir bem consigo mesmo Angelina Jolie faz isso tantos filantropos não é disso que eu tô falando não gente eu tô falando de uma vida que entra em mim me atinge me alcança me cura e transborda transborda quando você tá andando num Uber transborda quando você tá na fila de um banco transborda quando alguém que tá vivendo um luto Deus coloca no seu caminho transborda você é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna é isso que o Senhor Jesus quer fazer em nós mas quando nós abraçamos o projeto desse século nós nos tornamos infrutíferas estéreis e uma mulher estéreo é sofre sofre muito uma mulher que se casou sonhou ter filhos e eles não vieram só quem passa por isso sabe o vale que é o problema é que espiritualmente é a mesma coisa que acontece só que a gente não se apercebe disso a gente não se dá conta que é nosso peso a nossa tristeza a nossa angústia a nossa miséria a nossa reclamação aquele chororô ó vida ó céus ó azar que vida difícil ó tô desempregada ó meu filho tá na droga ó meu marido é o capeta ó vida poxa vida Deus me dá um alívio eu só vivo no sofrimento ó Senhor dá uma pausa ó Senhor gente a mesa está posta o Senhor põe a mesa mas a gente olha pra tudo ao redor menos pra mesa que o Senhor põe a gente não come do pão da presença a gente não passa tempo aos pés do Senhor a gente negocia com Deus nas nossas orações a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada que existe pra atender os nossos caprichos os nossos desejos a gente tem uma relação totalmente adoentada com Deus ao invés da gente se render se lançar e dizer Deus faz da minha vida o que o Senhor quiser do jeito que o Senhor quiser porque eu não quero ser infrutífera eu quero florescer os seus frutos Espírito Santo eu quero ser cheio de amor de alegria de paz de longa animidade de benignidade de bondade de domínio próprio eu quero que o teu fruto exploda em mim e eu não consigo produzir fruto se eu produzir vai ser de plástico mas o Senhor pode fazer essa obra em mim eu me rendo eu me entrego eu quero eu me alimento da sua palavra eu peço o seu conselho eu me achego ao Senhor eu oro eu falo diretamente com o Senhor gente é muito simples mas a gente não imprime disposição para buscar a Deus é impressionante você vai a reboque quantas vezes a gente fala não estou aguentando nem orar eu já vivi isso mas quando está assim será que eu faço eu deito no chão põe a boca no pó mesmo eu não estou aguentando nem orar mas eu quero que o Senhor olhe aqui para mim eu estou prostrada diante do Senhor porque sem o Senhor eu não sou nada nós estamos vivendo como a igreja de Laodiceia mornos a gente está morno esses dias eu vi o John Bivert dizendo uma palavra muito dura ele está dizendo o que a gente vomita gente Jesus está falando com a igreja de Laodiceia você não é quente nem é frio você é morno estou a ponto de vomitar-te você vomita o que já está dentro você vomita o que já está fazendo parte do seu corpo e é um processo violento é antinatural é violento e é assim que os mornos serão vomitados e essa palavra me pega não é quente nem frio não é quente nem frio não é quente nem frio e o morno ele se dá bem com os dois o morno se dá tanto bem com o quente quanto se dá com o frio fica tudo bem mas o Senhor está falando para a igreja em Laodiceia você perdeu o seu primeiro amor você está confortável com a sua estrutura que a igreja de Laodiceia tinha estrutura dinheiro você está confiando nas coisas que o seu braço constrói e eu quero te dizer você é morno e eu estou a ponto de te vomitar da minha boca é tempo de nós nos levantarmos como Jeuséba se levantou é tempo de nós nos comprometermos sabe o que é o problema do egoísmo essa característica do egoísmo não se compromete não, não tenho tempo não, eu tenho outras coisas para fazer gente, eu não estou falando sabe, de você ah, então vou montar um trabalho evangelístico para criança uma creche se Deus mandar você fazer faz, mas deixa eu te falar Deus quer te usar nas coisas simples minha lenda você pode parar o momento do seu dia para orar dobrar os seus joelhos e orar pela infância no Brasil você pode se comprometer com isso? será que você pode se comprometer em pelo menos uma vez ao dia mandar uma mensagem para alguém de acordo com a direção do Espírito Santo? Senhor, quem é que está precisando hoje de uma palavra? me dá a palavra e me dá o nome eu quero mandar uma usa esse WhatsApp maldito para alguma coisa bendita, gente grava um áudio lá, fulana é aqui, Helena escuta Deus colocou você no meu coração hoje, eu posso orar para você Senhor, em nome de Jesus eu estou abençoando hoje a Luzinalva Senhor toma a Luzinalva nas tuas mãos Pai eu não sei o que ela está passando mas o anjo do Senhor vai adiante dela cerca ela com a tua proteção com a tua provisão Luzinalva o versículo aí para você portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8, 1 olha que bênção Deus te abençoe minha linda você não faz ideia de como Deus faz o extraordinário com coisas ordinárias coisas comuns coisas corriqueiras sabe aquele tanto de roupa que está lá no seu armário doa para o bazar da igreja não mas um dia eu vou voltar a vestir 38 o dia que você vestir voltar a vestir 38 Deus te dá uma calça nova sabe gente desocupa tem coisa que está no seu armário que não te pertence mais é para abençoar outra pessoa é para abençoar missões é para vender no bazar convida convida alguém para tomar um chá com você na sua casa não chama aquela que você gostaria de tirar foto com ela não chama aquela pessoa que você vê limpando os bancos da igreja que ninguém sabe nem o nome seja gentil com o gari tem várias maneiras da gente fazer diferença da gente ser sal e ser luz no mundo e não precisa você gastar torrar o seu dinheiro nem investir em grandes projetos se Deus mandar levantar vai lá e obedece que vai ser vida para a sua vida agora faça secretamente mas faça sabe de um abuso denuncie chama a polícia chama a polícia para o marido que está batendo a outra mas isso vai me comprometer mas Jesus se comprometeu Jesus se comprometeu até o sangue e a gente fala que é cristão mas a gente não quer se envolver em nome de Jesus que se levantem mulheres nessa geração como as mulheres da bíblia Jeoseba foi uma que interferiu na injustiça Jael foi outra o comandante do exército inimigo de Israel veio para a tenda dela ela trai ele para a tenda enfim uma estaca na cabeça dele depois daquilo Jabim não conseguiu ganhar nenhuma batalha e Israel triunfou sobre o exército inimigo uma mulher com os instrumentos que ela tinha que ela sabia usar que era um martelo uma estaca para estender a tenda uma mulher foi lá e derrotou um comandante sanguinário do exército inimigo Esther livrou todo o seu povo do extermínio por quê? porque escolheu orar jejuar e se apresentar ousadamente na frente do rei e estrategista ela conseguiu reverter o plano de morte contra o seu povo Jael oferece leite Esther oferece um jantar coisas simples são coisas simples que Deus usa para derrubar gigantes Davi não precisou da armadura de Saúl só precisou de uma pedra e uma funda não despreze o que Deus colocou na sua mão você vai ter que prestar a Deus contas de tudo que Ele tem te dado e você tem retido ao invés de derramar na vida do outro derrama o seu tempo derrama as suas palavras plante as suas orações para de querer só receber que tempo maldito é esse que a gente vive em que as pessoas só querem receber 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 a frase mais famosa no gospel é receba você já recebeu tudo Jesus deu a sua vida para você ter uma vida abundante frutífera e a gente fica ah vida oh céu que tempo difícil o imposto subiu oh para de orar para as faltas e olhe para as riquezas que Deus tem nos dado você está com saúde? oh gente bendito seja Deus a gente ter saúde bendito seja Deus seus exames deram negativo bendito seja Deus olha aí o quanto que o Senhor tem te dado o que vai precisar de acontecer para a nossa ficha cair já não bastaram dois anos de pandemia trancados dentro de casa para a gente pensar um pouquinho no cantinho do pensamento voltamos da pandemia estamos mais acelerados e mais egoístas do que nunca e o Senhor sinalizando arrependei-vos 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 arrependimento é se volte para Deus e vai viver os planos dele enquanto você vive os planos dele ele te cura pare de pensar só em você minha linda Deus pensa em você Deus cuida de você Deus te formou de uma maneira sombrosa para de dar ouvido para o diabo aceite a sua identidade de filha de Deus e viva de acordo com essa identidade uma identidade que derrama a vida como Jesus derramou a dele feche os seus olhos Jeoseba se envolveu ela se comprometeu que situação desafiadora ela interviu numa situação de injustiça e por causa da intervenção dela Judá não ficou nas mãos de uma louca tão louca a ponto de sacrificar sua própria família em nome do poder que você não seja a Thalia nessa história às vezes nós não matamos os nossos a espada como a Thalia mandou mandar mandou matar mas nós sacrificamos os nossos com palavras com abandono nós passamos os nossos netos e os nossos filhos a fio da espada quando nós não oramos para que eles nasçam de novo quando a gente quer que a igreja e a escola façam todo o trabalho por causa de poder de posição de dinheiro esse é o espírito de Thalia o espírito de Jeoseba é o que vê a injustiça e não deixa a injustiça continuar é a que salva que resgata que acolhe que cuida que aconselha que ensina talvez você tenha chegado aqui nessa noite tão desanimada se sentindo esquecida por Deus eu quero te dizer isso é um sofismo uma mentira Deus não se esquece de ninguém as misericórdias dele se renovam todas as manhãs e ele te ama com amor eterno e te atrai com benignidade mas nós estamos tão focados em nós mesmos que a gente não consegue nem perceber esse amor que cura que dirige que corrige mas que consola e aí a gente se vitimiza e a vitimização nada mais é do que a outra face do orgulho eu no centro eu no centro então eu quero que você faça uma reflexão agora o que você está sacrificando para ter poder como nós queremos nos encaixar no modelo de sucesso que o mundo propõe sucesso no reino é outra coisa quanto mais você abraçar os projetos de sucesso desse século mais moldada por esse século você vai ser mais distante de Deus você vai se tornar mesmo que você carregue o nome dele nos lábios e nas camisetas abraça o projeto de Deus não seja uma Thalia seja uma Jeoseba todas nós temos crianças e adolescentes no nosso raio de alcance eles precisam das nossas orações do nosso envolvimento do nosso conselho do nosso cuidado às vezes da nossa denúncia o Senhor não quer apenas te usar o Senhor quer que você se envolva com aquilo que Ele se envolve se comprometa é remédio para o nosso coração sonda no Senhor é remédio é remédio para o nosso coração